E aí, criançada do Jean Welpré, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje a gente vai utilizar bastante os nossos dedos, a nossa mão e o nosso sentido. A gente vai ter que perceber o que o nosso papai, mamãe, irmão vai brincar com a gente. Então, para explicar a brincadeira, eu vou chamar minha mãe e vou brincar aqui com ela para vocês fazerem também. Pode vir, mãe. Essa é minha mãe, Jeane. Oi, criançada, tudo bom? E hoje a gente vai explicar a brincadeira. Então, um dos dois vai começar atrás. Por exemplo, eu vou ficar atrás e a minha mãe vai ficar na frente. Então, eu vou fazer um desenho nas costas dela com o meu dedo e ela vai ter que adivinhar o que é. Só sentindo o que eu estou fazendo. O que será que é? É um quadrado. É um quadrado, ela adivinhou. Vou fazer mais um para ver se ela está de pé. É um triângulo. É um triângulo. Ó, então essa vai ser a brincadeira. Mas vocês podem fazer coisa mais difícil também. Vou fazer um outro mais difícil. É o sol? É o sol. Eu fiz um círculo e vários placinhos. Então, esse vai ser o desafio. E depois vocês podem trocar de lugar também. Quem estava desenhando, começa a perceber. É uma estrela. É uma estrela? Uma cruz? Não. Ah, o número 1. Isso? Então, tá bom. Viram como é legal a brincadeira? E essa é a primeira parte da nossa brincadeira. A segunda parte a gente vai precisar de um papel e caneta. Pois a gente vai fazer um desenho no papel nas costas da pessoa e a pessoa vai representar esse desenho. Então, é bem legal. Se a criança for pequena, se você quiser fazer sentado, pode fazer também. Se quiser fazer só com a mão, já fica bem legal também. Se já for de G3, G4, pré, quiser tentar fazer no papel, fica bem legal também. Então, vou pegar. Então, vamos de novo. Eu vou apoiar... Vou apoiar o papel nas costas da minha mãe. Vou fazer um desenho e ela vai fazer o mesmo desenho ali na frente. Só que sem ver o que eu estou fazendo. Só sentindo. Então... E depois a gente vê se vai ficar igual. E eu já fiz o leão. Acabou? Então, vou mostrar ali pra ver como é que ficou. Ó. O meu ficou assim. Ó. Vou mostrar aqui. Eu fiz uma casinha e fiz umas andorinhas mais em cima. Deixa eu só fazer mais forte aqui. Tá. Ó, ela fez a casinha também, mas não fez as andorinhas. Só foi a única coisa que faltou. Ela está fazendo risco mais forte pra vocês verem bem. Então, ó. Como é que ficou o desenho da minha mãe? Ficou parecido, né? O que vocês acharam? Ó. Só faltou as andorinhas lá em cima. Então, essa é a nossa brincadeira de hoje. Brincadeira de percepção, de sentido. Pra vocês perceberem. Sentir se está fazendo cosquinhas. Se está fazendo desenho bonito. Um circo, um quadrado. E pra gente brincar bastante e se divertir. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu e a minha mãe participando. Espero que vocês tenham gostado também. Tchau, tchau, pessoal. Até.